Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e voltamos com a nossa base tutorial nós já saímos do micro né entramos no macro game e provavelmente vão ser dois episódios seguidos só tratando da parte da geração de oxigênio só tratando dessa toda essa área que a gente vai trabalhar nessa área aqui a gente vai precisar de muito material refinado aqui e como a gente está com uma quantidade baixa de amálgama de ouro e estamos com bastante ferro então vamos produzir vamos trabalhar aí com umas deixa eu ver umas três toneladas talvez umas três toneladas de de ferro né então você coloca 60 aqui põe para fazer umas três toneladas se faltar depois a gente faz mais a prioridade já tem gente com prioridade alta aqui em em operar né que é o André a Catarina ela constrói e opera também eu vou colocar a ela operar aqui um pouco mais baixo aqui para ficar dois na operação só que ela vai sempre preferir construir beleza é feito isso vamos deixa eu ver a gente tem pretensão para ficar com 12 duplicantes né cada três aqui a gente sustenta um duplicante então nessa essa fileira aqui debaixo que a gente consegue sustentar três e aí falta um cogumelo aqui desse lado para sustentar mais um duplicante só que a gente vai fazer a gente vai aumentar mais um e aumentar mais um todas as as hortas aqui para para já ficar no esqueminha aqui para 12 duplicantes já vamos pegar mais um que a gente tá com comida de sobra a gente atingir logo o nosso máximo de duplicantes menos três de aprendizado sete de culinária mas a gente já tem um cozinheiro então não tem necessidade oito de criatividade criatividade não importa cinco de agricultura três de culinária e um de atlético nenhum desses aqui é bom o suficiente então vamos rejeitar todos não é bom o suficiente para a nossa base tá é também vai ajustar aqui o nosso layout aqui que só tá com 17 né o correto são 18 e aí vai ficar certinho desse lado aqui a 18 também vai ficar 18 aqui 18 aqui 18 no meio correto correto aí vai ficar certinho então aqui já vamos fechar com o bloco de abaixo pode ser de arenito mesmo pode ser de arenito blocos de horta vou fazer o seguinte eu vou cancelar esse bloco aqui aqui e eles conseguem entrar aqui construir esse bloco aqui antes de eu cortar aqui e aí o oxigênio poluído não vai entrar eu vou forçar eles a construir esse bloco aqui antes ó e esse bloco e esse bloco e aí esse oxigênio poluído não vai entrar aqui beleza é a fumarola lá em cima aqui vai começar a entrar em sobrepressão de novo né tá vendo já tá aumentou de novo a quantidade ali então tá errado isso aqui ó essa porta aqui tá errado um momento a velocidade né e essa porta aqui tá errado aquela porta ali tem que trocar por dois blocos de permeáveis ao ar e aí e a acelerada nisso aqui ok que que ele vai precisar a gente vai precisar de água poluída aqui dentro então já vamos providenciar tá fora isso repara que a gente tá com 26 toneladas de carvão a produção eu tô deixando produzir ferro tá tô deixando a produção de ferro ali para a gente iniciar de fato aqui a parte da do oxigênio enquanto isso eu vou acertando esses outros detalhes ó ó desconstruiu aqui aí para essa água aqui não passar como já tá tudo certo aqui a parte da da bomba vamos fechar aqui com bloco permeável o ar e aí o oxigênio passa mas não vai passar é não vai passar água tá isso aqui é um glitch que acontece tá nesse nesse layout aqui de fumarola aqui que enquanto você não escavar nada aqui dentro aqui é vai produzir no oxigênio do nada e às vezes produz hidrogênio também tá essa fumarola aqui esse 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 ponto de interesse aqui desse formato aqui ele produz oxigênio e hidrogênio do nada simplesmente desenvolve essa capacidade aí de produção vamos ver vamos ver nossa claro né atila claro que você ia ficar preso acho que agora a gente já pode já colocar essa parte aqui copia aqui copia aqui beleza agora tá nossa horta aqui agora sustenta exatamente 12 duplicantes acho que sobra um pouquinho ainda tá a gente tem que levar água poluída para cá para dentro então vamos construir uma escada aqui uma bomba e vamos levar o cano comum mesmo pode ser até de arenito vamos soltar aqui ó essa água por que que eu puxei para o lado de cá porque esse lado de cá eu vou passar o encanamento do nosso resfriador aquático tá nós vamos trabalhar com o resfriador aquático eu vou mostrar para vocês como funciona o meu layout de resfriamento da base aqui tá tudo certo só copiar essas configurações aqui conforme for saindo sementes tá eles já vão plantando aqui de volta beleza então rapidinho aqui já vai completar já aqui a parte dos cogumelos então aqui agora sustenta 12 duplicantes então aqui é 4812 certinho beleza aqui tá tudo certo vamos iniciar aqui a parte aqui da produção de energia para o nosso resfriador aquático tá o resfriador aquático é esse aqui tá que que ele faz ele pega ele consome 1200 watts de energia ele consome bastante tá ele consome bastante e que que ele faz ele pega os 14 graus que tem na no líquido que vai passar por dentro dele ele pega os 14 graus no líquido que vai passar dentro dele e transfere para sua própria estrutura tá e transfere para a própria estrutura dele então automaticamente o ideal é que ele esteja dentro de um outro líquido para suportar esse esse aquecimento aí né se você deixar ele fora de um líquido provavelmente ele vai sobreaquecer você também pode usar um sistema com canos radiadores mas não aconselho não é sempre melhor deixar ele dentro de líquido mesmo e de preferência de uma massa grande de líquido quanto maior a massa de líquido melhor menos problema você vai ter a gente vai trabalhar com ele ali dentro de amálgama de ouro tá vamos colocar a entrada de água dele para o lado de lá beleza a geração de energia para fazer isso aqui a gente vai fazer essa parte de cima aqui então se ele gasta 1200 e cada gerador a carvão gera 600 então a gente precisa de no mínimo 2 mas como a gente vai trabalhar com ainda mais coisas dentro do sistema então vamos colocar 3 vamos trabalhar com 3 uma bateria inteligente vamos gastar ouro aproveitar que ainda tem ouro vamos gastar já não esquece assim colocar bateria inteligente já passa os cabos também de automação não esqueça dos cabos de automação e já vamos ligar isso aqui já com cabos condutivos enquanto a gente tiver ouro aqui vamos gastar liga tudo aqui liga tudo aqui acabou o ouro onde é que acabou? acabou aqui o ouro e aqui para frente a gente começa a usar ferro tá para ligar esse sistema aqui para já começar a mandar água lá para dentro beleza? aqui dentro nós vamos trabalhar com uma bomba de líquido preferência no meio tá? no meio do tanque certinho porque? porque vai pingar água gelada dos dois lados essas duas escadas aqui pode tirar uma de cada lado aqui ó pode tirar essas duas escadas vamos ligar já essa bomba aqui no sistema da base para ela já começar a mandar água quente para o cano já para ele já ficar engatilhado aqui para a nossa produção da eletrólise tá? feito isso na parte aqui da geração de 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 oxigênio de fato aqui o que que a gente vai precisar? a gente vai precisar que o oxigênio gerado pela eletrólise tá? que a eletrólise faz como eu já expliquei ela pega um quilo de de água né? e transforma em 888 gramas de oxigênio e 112 gramas de hidrogênio só que isso ela faz a 60 graus tá? automaticamente não importa a temperatura que a água entrar ela vai sair a 60 graus tá? então é por isso que eu uso essa piscina de água fria aqui na parte de baixo pra que? porque eu uso porque eu utilizo canos radiadores aqui eu vou usar amálgama de ouro o correto aqui seria eu utilizar ahn volframito tá? mas como eu não peguei volframito como meus biomas de gelo vieram um pouco longe e tá meio ruim o acesso no momento eu vou fazer de amálgama de ouro mesmo mas depois dá pra trocar tá? e aí passa por aqui ó tá? nunca passa é... assim tá? nunca faz isso nunca faça isso aqui tá? que senão você vai bloquear a bomba da frente tá? isso aqui só funciona em banheiros sempre deixa um espaço pelo menos pra poder movimentar o gás entre as bombas vou fazer radiador mesmo tá? de amálgama de ouro ó e sobe até aqui bom isso feito é... até aqui tá? até essa altura aqui exatamente a gente quebrou a escada tá? dos dois lados vai fazer a mesma coisa então vamos lá cano radiador de novo até aqui daqui pra cima pode ser... ou... a tubulação normal mesmo pode até ser de arenito tá? pode até ser de arenito não tem problema ó... e vamos puxar a linha reta ó... eu faço dessa maneira aqui por quê? porque é... aqui vai passar exatamente dentro das salas um bloco pra dentro das portas ó lá tá vendo ó... tá passando um bloco pra dentro das portas ó... vamos subir até quatro de altura aqui ó... e... colocar saídas de ar aqui não vai dar porque tá o... o outro ali mas depois a gente vai tirar um aqui... mais um aqui... mais um aqui... pode até pôr uma aqui no meio certo? do outro lado a mesma coisa do outro lado a mesma coisa sobe a tubulação mesma coisa saídas de ar aqui... e aqui pronto... pronto... a parte da tubulação de saída do oxigênio tá pronta tá? eu tô deixando ele fabricando o ferro lá olha lá... ele tá fabricando coloquei pra fabricar três toneladas né... já foi metade já... ele já fabricou uma e meia a parte aqui do... daqui depois vão vir construir aqui tá tudo certo... então vamos trabalhar aqui agora com a saída da água pra entrada no... 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 resfriador tudo isso aqui é um sistema só tá? tudo isso aqui funciona como um sistema só é... a saída do cano aqui de preferência cano de rocha ígnea tá? adiabático e nós vamos puxar ele pra cá porque que eu não vou ligar ele direto aqui? porque aqui nós vamos fazer uma automação tá? nós vamos fazer uma automação daqui pra cá eu vou deixar um espaço aqui entre os dois canos aqui ó... e nesse espaço eu vou colocar um interrompedor de líquido tá? e logo antes do interrompedor de líquido nós vamos usar um sensor térmico de cano tá? feito isso não esquece de ligar a automação já já vou explicar porque que eu faço isso aqui e... ligou a automação liga o interrompedor também na parte da energia não esqueçam ok? os duplicando estão com bastante trabalho agora pra fazer né? beleza tá parada a pesquisa vamos ver se tem alguma coisa importante pesquisar pesquisei informática é... aqui pesquisei tudo tudo certo eu poderia pesquisar os trajes mas eu não vou pesquisar não vou pesquisar já a parte da... da refinaria da fundição depois a gente pesquisa os trajes tá? vamos dar uma olhada nos trabalhos deve ter trabalhos dominados já tô vendo ali que tá marcado vamos fazer um rodízio aqui a bolhas já completou ali mineiro então vou mandar ela pra office boy a catarina já pode ir pra arquiteto de fato né? porque já passou por arquiteto ali tem mais por enquanto só tinha quatro mas os outros dois eu já tinha mudado já ok fizemos o rodízio aqui tem que esperar eles construirem essa parte aqui o que mais que a gente já pode ir fazendo? aqui essa água aqui vai lá pra dentro então a gente pode liberar essa água aqui também pra mandar pra lá ó só abrir aqui ó automaticamente a água vai escorrer pra lá ó tá? é... toda vez que você for movimentar a água dessa maneira aqui sempre coloca mais desodorizadores tá? porque vai... vai subir oxigênio poluído nesse processo aí vou até colocar um ali dentro ali talvez a gente tem mais água pra puxar ainda tem mais água pra puxar aqui de dentro aqui ó só que eu acho que não vai ter tanta necessidade senão acho que essa quantidade de água aqui vai ser o suficiente ainda tem mais aqui ó acho que vai ser o suficiente ó terminou a bateria já coloca lá naquele esqueminha pode pôr aqui 95 e religar 10 pegou um duplicante vamos ver se agora vem um bom vamos pegar o que tem mais atlético aqui é o Darcy ó tá vendo os cogumelos? rapidinho vai plantando o que falta já manda o Darcy pra Office Boy vou mandar ele pra zelador já que ele tem interesse em... aí ele pega rapidinho aí a experiência colocar prioridade alta aqui senão eles vão ficar fazendo outras coisas oxigênio poluído aqui não tem problema já coloquei desodorizador na saída tá? mesmo o desodorizador ficando com água em cima dele tá? ele funciona desde que ele não fique submerso tá? na água tudo certo aqui nessa parte vamos passar agora a fiação aqui tá? é... já tem uma tonelada ali então todo esse sistema aqui vai ser ligado numa coisa só vai ser uma coisa só esse sistema inteiro então nós vamos passar um fio aqui de baixo até em cima um até o outro vamos ligar essas três aqui e essas quatro aqui certo? isso aqui vai ser um sistema só pra dar start nesse sistema eu vou precisar construir dois geradores manuais tá? então vou pôr um em cada ponto aqui só podia pôr um do lado do outro também mas eu coloquei assim pra ficar simétrico e vou construir os fios até eles e... e aqui já foi todo o nosso ferro já que a gente acabou de refinar olha lá a água pra onde ela tá indo certinho deixa eu ver se vai faltar alguma coisa aqui eles estão indo entregar mas eu acho que vai faltar ouro né? só conferir aqui não, não vai faltar não é entregar é... assim que eles construíram os geradores manuais tá? não esquece de desabilitar porque não tem bateria nesse sistema tá? se não tem bateria eles vão ficar rodando ali sem parar construiu os geradores ele já começa a puxar a água já beleza, aqui tá tudo certo toda a parte da tubulação interna tá pronta pra gerar o oxigênio e vamos fazer duas automações aqui tá? essa automação ela é meio controversa por que que ela é controversa? deixa eu explicar pra vocês a gente vai utilizar aqui uma porta end tá? a gente vai utilizar uma porta end aqui e dois sensores vou fazer de cobre mesmo pra gastar esse cobre que eu tenho aqui vou fazer um sensor de pressão aqui tá? e aqui eu vou fazer um sensor de elemento gasoso aqui deixa eu fazer ao contrário que aí já tá passando em cima da energia aqui que o sensor de elemento gasoso ele gasta energia e por isso mesmo que ele é controverso tá? deixa eu colocar aqui e aqui liga tudo isso na automação a saída das duas entradas liga nos dois sensores e a saída liga na bomba beleza? por que que ele é controverso? porque ele gasta 25 watts de energia o sensor tá? e se a gente fosse utilizar um filtro inteligente ele gasta 10 de energia cada vez que ele abre tá? enquanto ele estiver aberto ele gasta 10 de energia 10 watts tá? enquanto ele tá aberto e por isso que ele é controverso porque o filtro inteligente gastaria menos só que o filtro inteligente ele tem um problema ele precisa fazer uma série de redundâncias pra que você não tenha problema com a sua tubulação tá? e nesse caso aqui não nesse caso se entupir não tem problema se o cano entupir não tem problema ó, já coloca aqui 100% prioridade 9 já copia as configurações pros outros e aí já vai começar a bombear essa água aqui ó, tá vendo aqui? lembra do sensor que eu comentei? deixa eu ver se eu confio o cano certo aqui ah tá, ele só tá sem saída aqui ele tá marcando que tá sem saída ó, tá tudo certinho a saída daqui vai na entrada do interrompedor por que que eu coloco esse interrompedor aqui? porque esse sensor aqui ó ele vai ser responsável por verificar se a água daqui já tá muito fria então a gente coloca que ele vai ficar ativo que ele vai ficar ativo quando a água estiver acima de 14 graus tá? por que 14? porque se a água estiver abaixo de 14 e aqui o cano estiver muito frio depois a gente pode diminuir isso aqui até 12 graus tá? é... a gente consegue fazer com que a água saia do resfriador aquático a 0 graus se a água entrar a 14 ela sai a 0 graus aqui e ela não congela tá? ela não congela se você tentar colocar a temperatura muito baixa aqui no início vai congelar e vai quebrar o cano logo de início beleza? como eu falei que aqui era um sistema só vou explicar pra vocês porque que é um sistema só agora na saída aqui a gente vai usar canos adiabáticos de rocha ígnea de novo tá? vou puxar pra cá nessa direção até aqui até aqui tá ótimo por que? porque daqui pra cima a gente vai usar canos normais sem ser radiador de rocha sedimentar que a gente vai querer que esse frio que vai sair por aqui que ele se dissipe nessa parte aqui e como é que a gente vai fazer isso? vamos fazer assim ó passando os canos dessa maneira peraí deixa eu fazer um bloco pra cima assim e aí eu consigo ir e voltar ó passa por aqui aqui a gente pula um é isso mesmo tá? uma serpentina pra resfriamento vem pra cá de novo vem pra cá outra vez a gente vai fazer com que a água fria fique vagando nesse espaço aqui e qual que é o macetinho aqui no final? é exatamente esse ó tá vendo aqui? a gente vai puxar um pra cá e um pra cá como funciona a prioridade dos canos? é... de passagem toda vez que o líquido ou gás encontrar uma bifurcação o que que ele vai fazer? ele sempre vai mandar uma parte pra um lado e uma parte pro outro tá? então aqui a gente vai dividir por igual a saída da água então se aqui vai... se aqui entrar por exemplo quarenta quilos de água vai entrar em... em quatro blocos de dez quilos né? vai entrar então vinte quilos vai cair aqui e vinte quilos vai cair aqui do outro lado tá? por isso que eu faço essa bifurcação aqui no final tá? pra que a água pingue de volta aqui no reservatório fria outra vez tá? então vai pingar água fria aqui e água fria aqui essa água fria que vai pingar aqui nas pontas ela vai começar a empurrar a água quente pra cima da bomba tá? então a água mais quente sempre vai ser essa aqui do meio tá? então se a gente colocar a bomba nas pontas por exemplo vai começar a pingar a água outra vez na... aqui nos cantos aqui e rapidinho essa água vai chegar a 14 graus e não vai conseguir mais passar pro resfriador ó... aqui o sistema já tá pronto vamos copiar aqui configurações aplicadas vamos dar uma acelerada aqui pra já começar a resfriar essa água e vamos acelerar aqui esses canos aqui também ó... a automação aqui tá pronta o que que a gente vai usar aqui pra automatizar isso aqui? então toda vez que tiver acima de 500 gramas e for aqui nesse bloco aqui hidrogênio, já tem hidrogênio aqui inclusive ah tá, eles tão... vamos desativar aqui que ainda não é hora não desativar essas duas estruturas que ainda não é hora de botar elas pra funcionar não calma aí vamos ver quantos watts ficou no sistema ficou com 1825 watts tá? então pra esse cabo aqui pra ele não quebrar a gente ainda tem 175 watts disponíveis nesse cabo aqui a gente ainda tem provavelmente não vamos usar talvez se for usar mais um sensor aqui então vai ficar 1850 então vai sobrar 150 watts aqui provavelmente a gente não vai usar esses 150 watts tá? ó... os duplicantes estão ociosos vamos trabalhar aqui agora com a parte da... da geração da energia pra esse sistema tá... vamos abrir aqui e aqui, 4 de altura nós vamos trabalhar aqui com... é... com um excedente aqui de... de energia aqui, dois aqui, vamos deixar um espaço ali pra bateria inteligente e assim que eles abrirem aqui onde tá essa pimenta coquinha eu coloco mais um aqui no meio vai uma bateria inteligente não esqueçam de passar o cabo sempre que colocar a bateria inteligente colocar o cabo de automação vai ir até aqui e acima deles nós já vamos colocar a parte da... vou fazer com 3 de altura ou 4? vou fazer 3 mesmo 3 de altura vai até aqui tá... e acima deles nós já vamos colocar os reservatórios de gás vou trabalhar com o ferro aqui um aqui... deixa eu ver se eu colocar um aqui dar um espaço aqui vai no canto ali... ih caramba, vai pegar bem em cima da parte onde... onde é o final tá... aqui a gente vai ter que dar uma... uma puladinha aqui porque se eu construir esse tubo aqui e esse aqui tá exatamente no lugar certo aqui ó... o problema é aqui o... o gerador aqui então vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar só com... só com 3 geradores tá... cada gerador gera 800 watts beleza? então seria demais mesmo... eu estaria produzindo aí... excedente... estaria produzindo demais... desnecessariamente então vamos trabalhar só com 3 mesmo tá... eu não vou fazer a estação de energia e hidrogênio porque como aqui é o tutorial... não tem essa necessidade tá... vamos fazer mais 2 lances aqui... vamos trabalhar com 6 reservatórios de hidrogênio vai... acho que ter 6 é o suficiente pegou mais um duplicante... já já vamos dar uma olhada ali aí com isso a gente vai ganhando espaço na base ó... já vamos fechar e isolar essa parte aqui ó... menos aqui... pegou mais um duplicante... estamos com 9... vamos pro décimo agora é... nenhum desses é bom o suficiente tá... esse aqui ele tem 5 de escavação mas ele é narcoléptico e aí ele vai parar no meio da escavação então vamos rejeitar todos deixa pro próximo aí beleza... tá pronta aqui essa parte... então vamos fazer a tubulação agora de... pode ser a de abate de rocha ígnea mesmo tá... e vamos fazer aqui a entrada do gás... opa... dessa maneira aqui ó... beleza... e a saída do gás... vamos fazer em um sentido só... tá... que vai ser pra cá... cancelar essas duas pontinhas que ficou a mais... colocar a ponte aqui... vai puxar só o hidrogênio pra cá pra dentro dos reservatórios... certinho ó... já tá... acho que já tá resfriando já né... ah não... só falta energia aqui ó... assim que chegar a energia aqui... é... começa o processo já de resfriamento... hum... não passei o cabo de automação... passei eles só não construíram... tá... já coloca aqui de novo aqui a bateria mesmo esquema... pode ser 95 e 10... tá... os dois sistemas são... é... esses dois sistemas aqui eles são independentes tá... eles são independentes então... deixar longe um do outro... se a gente quiser melhorar isso aqui... na verdade em vez de colocar essa bomba aqui... nesse sistema aqui... vamos passar esta bomba aqui... pra esse sistema aqui ó... fazer assim... por quê? Porque aí... é... vai ficar sempre resfriando a nossa água aqui... não vai depender da geração de hidrogênio... tá... e aos pouquinhos a gente vai vendo... é... qual que é a capacidade que a gente consegue liberar... desse hidrogênio pra fazer outras coisas na base... tá... então aqui tá configurado pra hidrogênio né... ou não cliquei... não cliquei... tá vendo ó... configura aqui pra hidrogênio... acima... de 500... tem um pouquinho de oxigênio poluído aqui... que vai entrar na brincadeira... mas se a gente quiser resolver isso... vamos colocar aqui... um desodorizador aqui e um aqui ó... vamos acelerar a construção desses cabos aqui... e a desconstrução desses... pra que já comece o sistema de resfriamento... então toda vez que estiver acima de 14 graus... vamos construir o fio... olha lá... começou a puxar a água... ó... a água tá vindo a 23 graus... pegou no sensor... olha lá... tá acima de 23 graus... o sensor deixa passar... tá... e tá saindo aqui do outro lado... a 9 graus... a água... ó... 9.3... tá saindo aqui do outro lado... toda essa transferência de temperatura... vai ocorrer de 1 pra 1 tá... então... cada grau que eu tirar daqui... vai vir pra essa água desse lado de cá... ah Marcelo... mas por que dessa maneira? porque a água poluída... ela é muito mais fácil de você resfriar... do que a água... a água limpa... tá... e diminuir ela pra 40 graus... pra fazer isso... você precisa do removedor de carbono... e de uma quantidade massiva de dióxido de carbono... tá... então é muito mais fácil você resfriar a água poluída... do que resfriar a água limpa... aqui tá tudo certo... então esse sistema aqui... vai ficar tudo ligado em um fio só... que é este aqui ó... e aí eles finalizando essa parte aqui... deixa eu ver... ok... a pesquisa... deixa eu ver... o que é que eu ia fazer mesmo... é só os trajes agora né... e a gente vai começar a produzir oxigênio... então agora a gente vai entrar na parte dos trajes... deixa eu ver... beleza... e com isso... acho que a gente finaliza a primeira parte aí... da geração de oxigênio... fizemos bastante coisa... acho que fizemos até mais... do que eu pensei que a gente ia fazer... em meia hora... deixa eu ver... vamos esperar só eles terminar de construir ali... vamos ver como é que tá os trabalhos... a pesquisa foi concluída... o Otávio já... já tá 100%... a Ana já tá 100%... e a Maia... pode ir pra mensageiro... o Jean pode ir pra subchefe já... pra chefe quer dizer né... ele já é subchefe... e vamos fazer a rotação aqui no Otávio... vai pra zelador... e a Ana... e vai pra... zeladora também... bom... vamos finalizar o episódio por aqui... olha aí como fica legal o sistema... é bem... pode-se dizer que isso aqui é um sistema compacto... tá... levando em consideração o que ele faz... olha a temperatura... fala nisso... olha lá... tá vendo... a serpentina de canos... pra resfriar... faz tudo isso aqui... Marcelo... tem maneira... mas o jogo disponibiliza maneiras mais simples de fazer isso aqui... sim... tá... tem planta do frio... tem termonulificador... só que é o seguinte... você tem que entender... que isso aqui... você pode fazer em qualquer base sua... tá... planta do frio e termonulificador... dependem de exploração early game... tá... e normalmente uma pessoa que tá iniciando... a exploração early game dela é bem fraca... tá... então... é... é melhor você prezar pelo que é certo... tá... pelo que você tem certeza que você vai... isso aqui você consegue... com certeza... tá... qualquer base você consegue fazer esse sistema aqui ó... é um sisteminha de geração de oxigênio... ele vai ficar produzindo aí... sem parar o oxigênio pra nossa base... tá... aqui a gente consegue produzir aqui... é... oxigênio pra... é... dezesseis... dezesseis não... aqui no caso são vinte né... são dois quilos por segundo... então... é... são vinte duplicantes... mas como tem uma pequena... diferença aí entre... a puxada e outra... então aqui pelo menos dezessete... dezoito duplicantes sustenta... tá... então aqui vai sustentar a nossa base inteira de dois duplicantes... e também vai sustentar os trajes... beleza... então... a gente se vê no próximo episódio... valeu e... falou... é isso aí pessoal... se você curtiu... não esquece de deixar aquele like... se ainda não é inscrito... inscreva-se no canal... dá aquela balançada no sino... pra ativar as notificações... e compartilhe nas suas redes sociais... aquele abraço... e até o próximo vídeo... clm... e... baú... e... Tchau, tchau.